Música Fala aí povo bonito, aqui é a Malandra202 Trazer aqui pra vocês no nosso canal Mais um gameplay com certeza mais do queca E dessa vez meu povo, estamos aqui com mais um episódio Da nossa série de The Wolf Amongas Onde no último episódio a gente descobriu uma pista muito grande Pra achar a Bruxa do Crane Então se você não viu aqui embaixo na descrição tá um link com todos os episódios da nossa série Certo? Então a gente pode entrar Cara, vamos entrar lá aqui A Eu vou arrombar a porta E daí? Tá bom, vamos fazer do jeito dela A porta abriu sozinha, querida A porta abriu sozinha, querida Não, não, não Desconfio Eu desconfio de crianças Quem é você? Eu não confio em crianças não, cara Eu não confio em crianças não, cara Eu sou o sheriff, e esse é meu parceiro Boss Eita, Giovana Eita, Giovana Dá licença, criança Não confio em você não Não confio em você não Você tem cara de perversa E tem um alço em cima da ladeira Você tá muito desesperadinha A neném tá desesperadinha Tá escondendo o que de quem? Tô bizonhando Tô bizonhando Tô bizonhando Vamos olhar o quê? Dentro de armário Qual é o criança? Aqui, ó Vamos olhar dentro do armário Divisória Qual é, criança? O que que tem aí atrás? Por que que você foi justamente aí Não deixando com que eu passasse aí? Tô de olho Não, você tá insistindo demais Você tá insistindo demais Vou abrir a porta do armário ali Você saiu, velho Carequinha daqui Você tá lascada comigo, criança O que que tem aí? Encomenda para... Criança, o que que tinha dentro disso aqui? Criança, fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Tô investigando Eu vou bater Essa criança tá me dando medo Tá me dando medo Não, não terminei Não terminei Vou investigar tudo aqui Qual é dessa coisinha aqui? Desse toca-disco Essa é a mãe dela, então Vamos dar uma olhada na foto Ok Qual é a da cabeça De cervo aí? Aham Isso aí é um caldeirão É um caldeirão Disfarçado Tô falando que é Não tô gostando dessa menina, não Qual é a dessa árvore aqui? É a árvore de maconha É a árvore de maconha Ele tá por aqui, hein? Vai, criança Vai, vai, vai Olha aí o tubinho Pega, 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 pega Eita, Giovanna Ih, cacete Ih, agora eu não sei Isso que eu faço com essa criança, não Ainda bem que eu não Eu não Ah, ela é a vovó Falei que eu não confiava em crianças Sua safadinha Sabia? Isso aí, bota a ordem, Bigby Gente Ah, minha querida É, seu maridinho Ai, meu Deus Claro que pode, fia Não quero ameaçar ela não Porque ela é bruxa Ela pode me botar um feitiço Não, por isso que eu quero que você me conte, moça Teu cara de vidente A bruxa aqui é você Vou te prender Qual é desse terremoto aí? Ih, olha a letra É o que eu vou ter decidido o que fazer Ai, eu não sei Ai Calma, moça Eu não sei o que fazer Eu tô sob pressão Eu não sei Tô, queima porcaria da árvore Queima a árvore agora Queima a árvore agora E? Queima, não Eita, inocência do quê? Aquela foto lá, safadinha dele Ai, queimei Peraí, vou reiniciar pescando É, ela é minha chefe, gente Desculpa, moça, desculpa Ela vai me ferrar no futuro, brother Ela vai me ferrar no futuro Essa mulher vai me fuder no futuro Que eu tô ligada Ai, eu tô me sentindo mal Eu não sei se eu devia ter contratado ela Moça, você foi cúmplice indireto de dois assassinatos É uma árvore, moça É uma árvore Se controle Se contenha Segura essa pepeca Gente, eu tô passada Tô pleplexa Gente Coisinha vai devagar Meu Deus Ok Será que eu fiz a coisa certa? Galera, tô na dúvida Tô na dúvida Tô na dúvida Fiz a coisa certa ou não? Digam aí pra mim nos comentários O que vocês teriam feito Comenta aí Malena, eu teria feito isso Malena, eu teria feito aquilo Malena, você fez cagada Malena, você fez cagada Mas não deem spoilers Só digam pra mim Que vocês teriam feito de diferente Certo? Então, meu povo Nosso episódio de The Wolf Among Us de hoje Vai ficando por aqui Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se gostou mais ainda Compartilhe nas suas redes sociais E Cara Eu tô bolada Porque assim Do mesmo tempo que eu queria destruir a árvore Porque era o correto a se fazer Porque afinal eu sou oficial da lei Eu devo seguir a lei E a Branca de Neve é a minha Chefe Eu não sei Eu não sei Eu tô confusa Tô cafusa Tô cafusa Eu não sei Eu não sei O que eu quero da vida Tô meio bolada Meio perdida Meio desorientada Nas coisas aí Porque A bruxa Ela não é leal Ela disse que ela não ia trabalhar pra mim Eu não podia ter contratado ela Ai, Deus Tá Então é o seguinte Meu povo O vídeo de hoje vai ficando por aqui Like pro ladrão Se você gostou Se gostou mais ainda Compartilhe nas suas redes sociais Mostra pra as amigas E a gente vai ficando por aqui Muito obrigada por assistir Um beijo da loira E eu fui Tchau 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 Tchau